oi cheguei vamos lá vamos fazer hoje o dia mais feliz do mundo não ficar é bonita oi estou linda estou chique de doer bom gente estou aqui hoje pra rimos um pouco quem sabe tirar um pouquinho dessa tristeza que está aí né vamos lá vou contar pra vocês agora uma esperteza do ser só terapolitano ser oi é que mora em salvador que nasce salvador é que é baiano pois é um cara daqui da bahia salvador é estava com a causa na justiça mas uma causa super difícil difícil é difícil com um italiano imagine vocês italiano país de primeiro mundo será pois é é esse cabra contratou um advogado para que ele resolvesse a sua causa e aí conversou com advogado no pezinho da orelha e disse doutor sabe aquela porquinha que o senhor viu lá no chiqueiro que o senhor disse que tá gorda bonita linda chique no último pois é estou pensando seriamente em dar de presente ao doutor juiz o advogado pelo amor de deus não faça isso o seu joão se o senhor fizer isso sua causa está perdida meu pai do céu esta família quarta geração de pessoas honesta já vi muitas pessoas perder a causa por causa de propina por causa de presente pelo amor de deus nem toque nesse assunto senhor senhor já tem sua causa perdida tá bom doutor tá bom doutor prometo me prometa pelo amor de deus prometo prometo sim aí passou dias chegou o bendito dia da audiência e o advogado chegou para seu joão e disse seu joão o senhor lembra do que o senhor conversou comigo o que é doutor do presente da porquinha que o senhor queria dar ao juiz o senhor não tá pensando nisso não né não nada doutor sou doido de perder minha causa seu maluco vou ficar sem casa por quê porque ele morava numa casa que era do italiano e o italiano queria sua casa de volta é claro né então foi chegou lá na frente do juiz conversa vai conversa vem explicações de cada ambas as partes o porquê está na casa e porquê que é a casa e chegou o veredito final o martelo o senhor João está aqui o veredito que o senhor a partir de hoje está morando definitivamente na sua casa o italiano não entendeu foi nada porque ele estava com razão a casa era dele pertencia a ele e do outro lado que não era dono da casa que simplesmente passou a morar de penetra de intrusão ganhou a causa tem alguma coisa de errada seu juiz não não tem nada de errado a partir de hoje o senhor João é dono desta casa e aí pronto foi dito falado escrito acabou o advogado olhou para seu João espantado e não entendi nada seu João olhou para o advogado e ganhei 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 não te disse que eu ganhava aí agora saíram acabou a audiência saíram todo mundo para fora o italiano virado no sessenta e o soterapolitano rindo à toa e aí o advogado chegou para o seu João e disse seu João me responda sinceramente uma coisa dentro desse angu tem mosquito dentro desse angu tem mosquito João não senhor pura verdade não fiz nada além do que eu deveria fazer e o que foi que o senhor fez? nada você sabe aquela porquinha que o senhor disse que não era para eu dar o juiz de presente? eu dei o advogado o que? você deu de presente e ainda ganhou a causa? não acredito não acredito o senhor João não seu advogado eu mandei a porquinha mas foi em nome do italiano não da minha risada beijo vamos sorrir e ser felizes vamos sorrir Obrigado.